Oi gente, eu tô aqui hoje pra falar de um assunto. Eu vou falar esse assunto principalmente para as mulheres, para os homens também, para todos na verdade, mas principalmente para as mulheres. Por que que eu vou falar principalmente para as mulheres? Como todos sabem, eu vim da religião evangélica. E uma das coisas que a gente aprende muito na religião evangélica, com relação ao papel tanto do homem quanto o papel da mulher. A importância do homem na vida da mulher e a importância da mulher na vida do homem. E a importância dos dois no relacionamento. A importância dos dois na família. O homem não é melhor do que a mulher, nem a mulher é melhor do que o homem. São, vamos dizer assim, não vou colocar como papéis diferentes, mas como missões diferentes onde cada um se complementa. Então, eu vou falar um pouquinho do papel da mulher, por quê? Porque essa semana eu tava olhando o Instagram e eu me deparei com uma mensagem de uma pessoa. ela pedindo ajuda, explicando a situação dela, colocando a situação dela com relação à dificuldade que ela tá encontrando no momento, dentro da família e até mesmo para com o marido. E ali, eu levei muito meu pensamento a Deus para poder, com sabedoria, dar os conselhos que ela precisava, mas também sem prejudicar o relacionamento dela, muito pelo contrário, dar conselhos de forma que ela pudesse ser uma mulher sábia, ela pudesse usar com sabedoria, usar da sabedoria no relacionamento, no momento ao qual ela estava passando com o marido, justamente por questão religiosa, por questões de um pensar de uma forma diferente do outro. Então, eu lembrei muito, eu lembrei muito da passagem da Bíblia sobre a mulher virtuosa, quem a achará? E lembrei também, que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola, com as suas próprias mãos, a derruba. Então, são essas duas passagens que estão na Bíblia, porque eu tava ouvindo essa semana um vídeo em que, na pregação, esse pastor, quando ele tava pregando, porque eu fui buscar ali naquele momento, como eu busco conhecimentos na Umbanda, busco conhecimentos no kardecismo, busco conhecimentos fontes no xamanismo, quando eu preciso falar sobre algum assunto, eu preciso falar sobre algum tema, eu vou em busca, né? Se for no esoterismo, né? Se for... não importa a religião, se for na física quântica, eu vou buscar. E como eu vi a necessidade de buscar, na religião evangélica, um pouquinho desse conhecimento, né? Voltar um pouquinho à questão da mulher virtuosa, porque o que mais a gente aprende na religião evangélica, e quem já frequentou a religião evangélica, as mulheres que frequentaram a religião evangélica, vão entender o que eu estou falando. E eu espero que todas possam compreender, pra que nós possamos entender verdadeiramente qual é o papel da mulher num lar, que vai muito além de ser dona de casa. Vai muito além de ser, como eles falam, dona do lar ou dona de casa. Vai muito além disso. E que o papel da mulher, e tanto o papel do homem, eles acabaram pela sociedade sendo muito restringido a nomenclaturas. E vai muito além do que nomenclaturas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a mulher virtuosa. Que até na Bíblia pergunta... Pega o celular pra mim, por favor, só pra eu achar. Até na Bíblia pergunta, mulher virtuosa, quem a achará? Então, já começa aí, a mulher virtuosa, primeiro fala que ela é temente a Deus. Ela busca muito mais o espiritual. Ela busca muito mais o temor a Deus, o amor. O temor, gente, não é medo. O temor, ele é respeito por Deus. É você saber quem Deus é, e você ter o respeito por Ele. O respeito no sentido de entrega. O respeito no sentido de confiar. E não temor no sentido de ter medo. Não é isso. Então, eu entendo, quando eu falo de temor a Deus, eu entendo isso. É você saber quem Deus é. E você ter o temor, você ter o respeito por Ele. Você se entregar porque você sabe quem Ele é. Você sabe que Ele é o seu Criador. Ele é o Criador de todas as coisas, de tudo que há. Ele é o todo e Ele é puro amor. Mesmo que Ele seja justiça, mas a justiça de Deus é feita com amor. Porque Deus jamais desiste. Ele sempre envia os seus emissários, envia os seus mensageiros, ou anjos. Enfim, como cada um vê, isso não importa. Nomenclatura que se dá para esses espíritos que vêm enviados por Deus, e que também, da mesma forma que nós escolhemos servir a Deus, eles também escolheram servir a Deus, de uma outra forma. E, nesse escolher a Deus, eles se entregam. Assim como nós nos entregamos também. Então, da mesma forma que esses espíritos servem a Deus, nós também servimos. Então, da mesma forma que eles vêm como mensageiros, como emissários, dando o melhor deles, porque eles sabem quem Deus é, nós também. Então, baseado nisso, eu vou falar para as mulheres. Por quê? Uma das coisas que eu escutei nessa mensagem, nessa pregação, eu não vou entrar na questão do papel do homem. Depois, eu posso até fazer um vídeo falando sobre a importância do homem na família. Porque, hoje em dia, a gente sabe que qual é o alvo dos espíritos que estão nas trevas, nas trevas da ignorância, espíritos desencarnados, qual é o alvo? Aonde eles vão? Eles vão na família. Eles vão nas famílias, desestruturar as famílias. Por que a maior batalha é interna? É mental, é dentro, não é fora. Por que eles só trabalham com aquilo, eles utilizam aquilo que já está dentro de nós? Então, por que mulher virtuosa? Porque, primeiro, mulher virtuosa, ela vai olhar para o bem-estar de todos. Procura para mim aqui, por favor, na mulher virtuosa, para eu ler uma partezinha. Então, ela vai olhar o bem-estar do marido, ela vai olhar o bem-estar do filho, ela vai ver o que que necessita, o que que falta. Ela vai estar olhando tudo isso. E sempre cuidando, zelando. Só que o principal de tudo isso, o principal de tudo isso, é que ela vai olhar para dentro dela. Ela vai estar se reformulando. E ela vai estar dando o melhor que ela tem, o que há dentro dela, pelo casamento. Porque uma das coisas que eu vi é o seguinte, o homem, ele é muito racional, ele é mais razão. A mulher, ela é mais emoção. E tinha que ser assim, dessa forma. Por quê? Porque, enquanto, muitas das vezes, não são todos os homens, tá, gente? Há exceções, tá? Toda regra tem as suas exceções. Então, não são todos os homens. Vou falar assim, não generalizando, tá? Mas, como eu disse, tem as suas exceções. Mas, a maioria dos homens, quando tem uma crise no casamento, ou acontece alguma coisa, na maioria das vezes, os homens é quem acabam indo embora. Os homens é quem vão, quem desiste. E a mulher, na maioria das vezes, é quem acaba lutando mais pelo casamento. Ela luta muito mais pelo casamento. Ela dá o melhor dela. Ela dá aquilo, a entrega dela. Ela se entrega. Ela faz tudo o que ela pode fazer. Então, eu quero que vocês pensem nisso. Que a mulher, ela tem, por ela ter emoção, é por isso que a mulher, ela gera, ela é geradora. O útero dela foi preparado pra gerar vidas. Por quê? Porque quando você tem um filho, a mulher, quando ela tem um filho e ela já tá gerando, o filho já tá ali no ventre. Olha o amor que ela já tem. Que já começa por aquela criança. E o amor também que ela tem pelo marido, porque ele também faz parte dessa vida que está sendo gerada. E quando essa criança nasce, quando essa criança, ela já tá nos seus braços, o amor parece que triplica. Então, ela vira como se fosse uma leoa. A leoa, o que ela faz? Ela tanto luta pelos filhotes, como ela também. Ela vai caçar, ela enfrenta as situações por causa do leão. Muitas das vezes, ela enfrenta os perigos na frente dos leões. Ela se expõe, ela se coloca à frente. Então, o felino, principalmente as felinas, elas são assim. Então, quando a gente entende sobre essa questão da mulher virtuosa, o que é a mulher virtuosa? Eu falo para os homens. Se você tem uma mulher virtuosa do seu lado, uma mulher que ela é companheira, que tá ali porque é o que eu ouvi, é o que esse pastor falou. Por favor, os filhos, eles vão ter a vida deles. Eles vão seguir o caminho deles. Mas a única pessoa que vai estar do seu lado é a sua mulher. Que vai estar ali, vai te acompanhar na velhice, é a sua mulher. E mulheres, quem vai estar do seu lado, serão seus maridos, seus companheiros. Os filhos vão viver a vida deles. Mas quem vai estar do seu lado, até o último momento de suspiro da sua vida, vai ser o seu companheiro. E vice-versa. O oposto também. Não que você não vá cuidar dos seus filhos, não que você não vá zelar pelo bem da sua família. Mas por que você vai ser, tanto o homem quanto a mulher, por que vai se indispor por coisas tão pequenas? Com quem tá do seu lado. Então, o homem também, ele tem que ser virtude. Mas virtude no sentido de que diz que o homem, ele foi constituído por cabeça. Ele foi chamado pra ser o cabeça. O que é isso? É o que cuida da mulher. É o que provê as necessidades. Não que a mulher também não possa chegar junto com o homem. Porque tudo tá evoluindo. Mas é entender que no momento que a mulher fica doente, no momento que ela estiver passando por uma dificuldade, é você que vai estar do lado dela. Da mesma forma que ela vai estar do seu lado. E com uma coisa tão pequena, que às vezes é divergência de religião. E você acaba esquecendo o todo. Você esquece o restante por causa de opiniões. E o que você constituiu ali no seu casamento com o seu marido. Aí quando chega o momento que a sua mulher ou o seu marido pensa diferente. No caso dessa irmã, que o marido pensa diferente. E aí já pensa, vou embora, vou isso, vou aquilo e tal. E aquela vida toda, o companheirismo, o estar do lado, o cuidar no momento que você estava doente, que você operou, que você passou por problemas. E esses momentos? Será que não contam? Então não valem de nada? Só vale se a pessoa pensar igual a você? Então se a pessoa não pensar igual a você, todos esses momentos que você teve na sua vida não conta? A importância que a pessoa teve na sua vida não conta? É isso mesmo? Então ela não pode pensar diferente? Ela não serve se ela pensar diferente de você? Então ela não serve para estar do seu lado? Ela não serve para caminhar com você? E as virtudes? E as virtudes? Vamos pensar nisso, gente? E vamos respeitar. Respeitar o que o outro, o modo do outro pensar. Tudo bem, o que importa é a família. O que importa é o casamento, é vocês se darem bem. Tem que haver concordância no sentido da família, da família bem estruturada. Porque já pararam para pensar, olha o que teve aí, enfim, tudo isso que aconteceu, onde ficaram todo mundo em casa, enfim, tudo isso. Quantas famílias que no fundo, no fundo, não se conheciam, passaram a se conhecer nesse período que ficaram mais íntimos, porque só se viam nos finais de semana, no cotidiano, ou de noite, quando chegavam no trabalho, e quando passaram a conviver, que tiveram a oportunidade de verdadeiramente conhecer um ao outro, se separaram. Muitos. Agora eu vou voltar. Por que mulher virtuosa? E não por que dizer homem, sábio, sabedoria. Por quê? Então eu vou falar da mulher virtuosa, mas eu quero que vocês, homens, vocês também peguem isso para vocês também, o que eu vou falar aqui. A diferença da mulher virtuosa é que a mulher virtuosa, ela conhece a Deus. Ela pode não ter religião, mas entendo quando eu falo conhecer a Deus, é independente de religião, tá, gente? Conhecer a Deus independe de religião. Tem muitas pessoas que conhece a Deus, tem intimidade com Deus, ora, sabe, faz a caridade, se entrega na família, e no entanto não tem religião nenhuma, mas é uma mulher virtuosa. E quando eu falo mulher virtuosa, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de um atributo da mulher, virtude. assim como o homem, também pode ter esse atributo, mas tem que ser trabalhado. Então, eu só vou ler um pedacinho, não vou ler tudo, só vou ler um pedacinho que diz, mulher virtuosa, mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede ao de rubis? Olha isso, o seu valor muito excede ao de rubis. Ou seja, nenhum material, nenhum bem material, se compara a uma mulher virtuosa temente a Deus. E quando eu falo temente a Deus, é que ela busca o espiritual, ela busca a reforma íntima, ela busca o autoconhecimento. O coração do seu marido está nela confiado, assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinja os seus lombos de força e fortalece seus braços. Vê que é boa sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Toda mulher sábia edifica sua casa mas a tola mas a tola a derruba com as próprias mãos. Então eu não vou continuar eu só queria trazer esse pedacinho porque aqui fala de vários comportamentos das mulheres você vê que já naquela época já tinham mulheres que elas já saiam para trabalhar fora adquiriam propriedades compravam Maria Madalena foi uma dessas dessas mulheres que tinha bens assim como Marta como Maria né irmã de Marta e muitas outras tá então muitas mulheres naquela época já tinham esse comprometimento de trabalhar fora de prover ser a provedora de uma certa forma entre aspas para o bem do marido hoje em dia não é diferente naquela época a mulher virtuosa ela chegava junto com o marido não é diferente hoje em dia esse chegar junto em muitos sentidos não é só no sentido financeiro em muitos sentidos assim como o marido também ele tem que chegar junto com a mulher então tudo é sempre um apoiando o outro e isso hoje em dia é difícil de se ver é difícil de ver o marido ele verdadeiramente assumindo o papel de vamos dizer assim provedor gente como você fala provedor você já pensa logo no financeiro não é já pensa logo no material mas olha só essa palavra provedor não tá dizendo se é financeiro provedor emocional provedor financeiro provedor sentimental provedor de bem estar então o marido ele é provedor e a mulher também de uma certa forma também é provedora só que a provedora a professão da mulher ela é totalmente diferente esse ser provedor é totalmente diferente da do marido só que um complementa o outro só que isso só acontece se olhar pra dentro se cada um olhar pra dentro de si entender verdadeiramente se nós pegássemos um pouquinho do conhecimento da bíblia pegássemos um pouquinho do conhecimento do cardecismo pegássemos um pouquinho do conhecimento da umbanda um pouquinho do conhecimento de cada religião pra você colocar em prática principalmente com relação a crescimento e crescimento moral principal moral porque não adianta às vezes dizer assim estou crescendo espiritualmente tá mas você está crescendo moralmente porque crescer espiritualmente depende de você crescer moralmente depende de você crescer na ética então ética moral e espiritualidade você crescer espiritualmente um depende do outro eles não vão crescer você não vai crescer sozinho isolado isolando o espiritual da moral e da ética não não vai um faz parte do outro você não vai crescer assim como a sabedoria ela vem com o amor e o amor vem com a sabedoria então nós temos que pensar nisso tudo gente sabe por quê porque o que eu mais vejo é quando eu vou às vezes a algum lugar ou quando eu vou fazer a unha ou quando eu vou na padaria comprar pão alguma coisa eu sempre pego conversas que não tem como você não escutar porque às vezes a pessoa conversa como se estivesse falando mesmo para as outras pessoas que estão ali do lado ouvirem então você escuta a conversa de a mulher falando mal do marido o marido falando mal da mulher e principalmente me desculpa gente principalmente a mulher falando mal do marido eu sou mulher mas o que eu mais escuto são as mulheres tem maridos também? tem falando mal das suas mulheres tem e se vocês que estão aqui que estão assistindo esse conteúdo estão acompanhando a plataforma de oração é porque vocês querem mudar vocês querem fazer a diferença Jesus diz que na bíblia diz a caridade ela começa dentro de casa a caridade ela começa dentro de casa se fala que começa dentro de casa é com o seu próximo mais próximo quem é o seu próximo mais próximo? é o seu marido é a sua mulher esses são seu próximo mais próximo e assim vai passando porque o que que adianta? você sabe você tá buscando espiritual você busca a sua expansão de consciência você tem todo o conhecimento e você dentro de casa sua casa tá assim aí você quer fazer a caridade pro outro que tá lá fora e no entanto você não olha pra dentro de você como se a caridade você tinha que estar fazendo com quem tá do teu lado com quem convive com você então já começa por aí a gente tem que pensar nisso que nós estamos que nós estamos a maioria das famílias a maioria dos casais estão brigando por coisas pequenas estão se desentendendo e até se separando por coisas pequenas por quê? porque deixa o pensamento voar porque não faz meditação ou se faz meditação acaba ainda assim deixando o pensamento voar não olha pra dentro de si porque se tivesse olhando pra dentro de si estaria percebendo os gatinhos as coisinhas mais sutis então a gente tem que prestar atenção nós temos que olhar pra dentro de nós mulheres sejam virtuosas primeiramente vocês serão virtuosas pra vocês porque quem ganha sendo virtuosa somos nós porque a virtude ela vem de Deus então pra você ser uma mulher virtuosa esteja em Deus e homens vocês foram chamados para serem sábios e não se deixar levar pelo instinto porque a maioria dos homens é extinto então vocês foram chamados para estarem junto com essas mulheres virtuosas e essas mulheres virtuosas foram chamadas para estar junto com esses homens que foram chamados como cabeça o que quer dizer cabeça mente cérebro pensar antes de fazer e não se deixar levar pelo instinto deixar levar pela e principalmente pelo que vê que tudo passa momento vai passar prazeres vão passar mas e os momentos de conquistas quando vocês conquistam algo entre vocês que vocês crescem juntos sofrem juntos passam a noite em claros por causa do filho que ficou doente e esses momentos compartilham a alegria de ver o primeiro passo do filho o dentinho que está nascendo de estarem viajando juntos e esses momentos gente estou trazendo esses momentos porque eu não quero falar de material eu quero falar de momentos então essa irmã não foi primeiro que eu vi já vi outros então a única coisa que eu tenho pra dizer que eu acredito que ela vai assistir e até que possa procurar essa passagem na bíblia que ela está em provérbios está em provérbios 12 capítulo 12 quem quiser provérbios capítulo 12 então quem quiser só procurar tem vários para vocês entenderem melhor sobre o que é ser mulher virtuosa tem várias pregações porque eu acho que isso tem que ser falado porque o nosso papel como mãe porque nós podemos ser mães virtuosas quando falo mulher virtuosa não é só mulher no sentido do marido é com o filho e a virtude quando você busca que ela está em Deus e você busca Deus e você acha essa virtude e você trabalha essa virtude dentro de você porque você olha pra dentro de você essa virtude ela é num todo você passa a ser próspera em tudo aquilo que você faz então nós temos que estar muito vigilantes muito vigilantes tanto homens quanto mulheres e eu estou falando para a família estou falando para o casal porque o que eu mais estou vendo são separações e detalhes são separações até de pessoas que você olhava e você via pessoas com tanto tempo de casado muito tempo de casada e por causa de bobeira por causa de besteira se separam depois que o leite derramou não tem como você botar de novo já desestruturou uma família há casos e casos mas eu quero deixar essa mensagem porque eu gostaria que todos pensassem o que vale mais você se desentender por causa de pontos de vista diferentes você deixar você perder todos os anos de conquista todos os anos de compreensão todos os anos de ali de fidelidade honrando seu marido honrando sua mulher ou perder por causa de pontos de vista diferentes então eu queria deixar essa mensagem para todos todos pensarem tá bom gente gratidão tchau